Olá, sejam bem-vindos ao canal de Alder Ribas, Paixão por Trens. Nós vamos hoje mostrar um trabalho que eu fiz, uma experiência, uma tentativa de modelar os carros de passageiro da antiga companhia Mojana. Esses carros originalmente foram fabricados nas próprias oficinas da ferrovia na cidade de Campina, São Paulo. Fiz eles a partir dos carros da Fratesc, são itens com menos custos e é uma tentativa de aprimorar, modificar e apresentar um outro trem de passageiros na nossa mini ferrovia. Nós vamos ver o que eu fiz, como eu modifiquei e como ficou. Eu tenho certeza que servirá de ideia para aqueles que tem mais habilidades da parte do modelismo, porque eu não tenho muita habilidade. Sempre algum modelo meu tem alguma coisinha torta, algum probleminha, nunca fica perfeito. Mas é uma tentativa de mostrar uma possibilidade a mais para nós podemos modelar um item da nossa Mojana. projeto. Antes de prosseguir, não se esqueça de dar o like do nosso canal, divulguem ele para os seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, Instagram, onde quer que seja e se não for ainda, inscreva-se no nosso canal. Isso é importante. Isso nos ajuda a manter o incentivo de continuar fazendo novos e novos vídeos para todos vocês. Muito obrigado. Para fazer os carros da Mojana, nós seguimos essas plantas que conseguimos na internet. aqui vocês podem ver a planta do carro bagageiro, que a Mojana fabricou nos anos 60. temos o carro de primeira a segunda classe, são idênticos, o que muda na verdade são a parte interna, os bancos. o carro restaurante, o postão tem uma característica desse carro, ele está preservado como carro administrativo, foi transformado no período, está preservado em Campinas, São Paulo, na BPF e o carro restaurante, que tem alguns deles preservados na BPF também em Rio Negrinho, Rio Negro, Santa Catarina. Então essas foram as plantas que eu segui para fazer os carros. Vamos lá, vamos ver então. Bagageiro, desses carros aí, o que acontece? Então vocês podem ver aqui o bagageiro, três janelas, a porta, uma janela, a porta e mais duas janelas. Então é o que nós vemos aqui, no bagageiro da Mojana. Janelas, a disposição das janelas da porta, uma janela central, a porta. Não é exato, eu sei disso, não está perfeito. Mas de onde que eu baseei esse carro aqui? Ele foi feito a partir de um carro Fratesche Puma Standard. Olha, está aqui ele. Como é que eu fiz isso? Na verdade, eu recortei ele. Eu recortei ele. E aqui eu fiz um corte nessa posição aqui, para reduzir essa porta para cá. Foi feito aqui, houve um corte aqui e a porta veio para cá. Ficou só uma janela no meio. Essa parte aqui nós recortamos fora. E colocamos três janelas que vieram da sobra de um outro carro de passageiro, que eu recortei também. A mesma coisa foi feita aqui. Nós recortamos aqui nessa posição. Tiramos fora toda essa parte. E colocamos um pedaço de um carro de passageiro com duas janelas aqui. Então foi feito um verdadeiro sanduíche desse carrinho aqui. Esse aqui é o carro bagageiro. Eu tirei dele o truque do carro Puma Standard. Não é o mesmo truque. Aqui eu coloquei o carro do Fratesche caindo dos carros antigos. Então ficou assim o bagageiro. O bagageiro ele tem 17 metros, originalmente. Se você pegar os 17 metros, é o que está aqui ó, na planta. 17 metros. 17. Dividir por 87, vai dar 19 metros e meio. 19 centímetros e meio. Então está aqui ó, 19 e meio. Mais ou menos 19. Não ficou perfeito, eu sei disso. Mas com algum recortezinho vocês conseguirão fazer ele perfeitinho. E foi colocado aqui um decalque namorgeno. O outro carro que nós seguimos, foi os carros de primeira classe e segunda classe. Então está aqui ó, primeira classe, segunda classe. Aqui o que aconteceu? Então nós fizemos o que primeiro aqui? Esse carro aqui. Foi baseado também no carro de segunda classe da Puma Standard da Fratesche. O que aconteceu aqui? Óbvio, ele é mais estreito, mas ficou mais curto. Na verdade. Então nós substituímos o truque original da Puma Standard. E pusemos um truque do carro aço carbono. Que a própria Fratesche fabrica. É mais próximo do carro da... Do truque da Mugiana. Então vocês podem observar aqui. Que esse carro tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze janelas. Então aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze janelas. Então nós fechamos com quatorze janelas. E detalhe, portas dos dois lados. O carro da Mugiana tem portas de entrada e saída dos dois lados. Não somente de um. Então aqui as duas portas do carro. A quantidade de janelas está perfeita, de acordo com a planta. E pusemos aqui o truque... O truque... Como estande da Fratesche. O tamanho dele, também em torno de dezenove centímetros e meio. Dezenove centímetros e meio. Então está na escala HO. Em relação aos carros da Fratesche. Está com o número de janelas correto. E com a distância, com o comprimento correto. Pode melhorar? Pode. Pode ser feito mais detalhes na escada, no truque. Na própria latinha que tem aqui no sistema de ventilação superior. Mas está aqui uma ideia para vocês. Então está aqui a pintura. Azul da Mugiana e o amarelo. Decalque da Mugiana e decalque primeira classe também aqui. Mal e mal dá para ver. Talvez não dê para ver e ser verificado. Então primeira e segunda classe. Seguiu o carro de segunda classe da Puma Standard. Olha. Então está aqui. O carro restaurante da Mugiana. Ele tem uma característica. Só tem porta de um lado. E ele tem um conjunto de janelas. Há uma separação no meio. Aqui no meio. Um pouquinho desechado do meio. E mais outro conjunto de janelas. Na verdade aqui fica a cozinha. E aqui fica o salão das mesas dos passageiros. Para o refeitório. Esse carro aqui. Como que nós fizemos ele? Também. Foi feito a partir do carro de segunda classe. Da Puma Standard. Da Fratesch. Então está aqui ele. Está aqui o nosso carrinho. Como nós fizemos isso? Então foi feito o recorte. Vocês podem observar aqui. Restaurante. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem uma janela um pouquinho separada aqui. Como tem aqui nesse nosso desenho. E mais quatro aqui. Quatro. Um espaço no meio. E mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito janelas. Então está aqui o carro restaurante da Mugiana. Esse aqui é o carro restaurante. Então o recorte dele. Também seguiu. Pela. Vagão da segunda classe aqui. O que que acontece? O que que eu fiz? Nós recortamos. É. Diminuímos as janelas centrais. Né. E. Cobrimos aqui com. Um. Um. Estireno. Estireno. Só coberto com estireno. E o que que aconteceu? Nós cortamos aqui ó. Foi cortado. Uma parte dessa janela tirada. Essa porta fora. Né. Foi tirado essa porta fora. Né. E. Fechado aqui essa. Essa região. Aqui foi reduzido essa distância. E tá feito nosso carrinho. Então o carro restaurante da Mugiana. O restaurante. O carro restaurante. Nós fizemos até um. Um interiorzinho dele. Então veja aqui. Fizemos até um. Simulei um interior. Então aqui tem a cozinha. A cozinha. Né. E os banquinhos. Uma coisa bem simples. Tem nada demais aqui. Aqui. Daqui. Eu consegui preservar o. Encaixa do. Do. Da. Tá aqui. O carrinho restaurante. Por último. Nós fizemos aqui. O carro. Do. Orbitório da Mugiana. Ele tem o número 101-106. E ele tem esses desenhos. Eu gostaria que eu observei que os desenhos aqui tem duas pequenas diferenças nas plantas que eu consegui. Em relação a disposição das janelas. Eu não sei por que disso. Mas eu segui um deles. Vocês não estão obrigados a seguir exatamente esse. Mas podem seguir. Eu segui esse segundo aqui. Esse modelo aqui. Então mais ou menos. Uma janela. Duas. 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 E uma. Aqui não ficou perfeita a distância. Pode ver. Mas dá uma ideia boa do carrinho de dormitório da Mugiana. E também como eu falei foi feito a partir do carro de segunda da Puma Standard. foi feito a pintura de amarelo ou azul Mugiana o teto de alumínio. E foi feito o recorte. Inclusive dá pra ver aqui embaixo no vídeo aqui. Vocês podem ver aqui a marca do onde passei o recorte. Por exemplo no chassi. Chassi eu preferi cortar aqui pelo meio. pra preservar olha aqui. Daqui dá pra perceber o que foi cortado. Ó. Eu cortei próximo dessa parte aqui. Pode ver que eu vou aqui dá pra perceber esse corte aqui. Foi feito esse corte. E desse outro lado aqui nós cortamos que nós arrancamos fora a partir daqui. Então o que que foi cortado? Desse pedaço aqui dessa marca do chassi até essa outra marca aqui. Então esse pedaço aqui foi todo tirado fora do chassi. foi o tamanho que nós reduzimos os carros. Tá. E os dois como falei todos eles foram colocados o truque do Pumar Standard da do carro da aço carbono da própria Fratesc. Fabricado pela Fratesc. É diferente desse truque aqui. É maior. Da Paulista. Então esse aqui ficou minha coleção. O dormitório. O restaurante. O carro de primeira classe. O carro de segunda classe. E o carro bagageiro. Então aqui está a minha coleção de carros da Amogiana feito em casa. Todos eles foram feitos. Pode dizer exceção do bagageiro que foi cortado um carro Pumar Standard bagageiro. Todos os demais foram feitos a partir do carro Fratesc aqui Pumar Standard de segunda classe da Paulista ou da Fepasa ou que vocês tiverem em casa aí. Ou que vocês conseguirem comprar. Só foram reduzidos. Então está aqui o modelo. Desse carro aqui saíram esses três esses quatro aqui. Desse aqui saiu esse aqui. Então está aqui uma composição um pouquinho melhor eu acredito eu acredito na verdade um pouquinho melhor do que simplesmente você pintar de amarelo e azul os carros aço carbono da Fratesc. E como falei a Amogiana tinha duas portas uma em cada lado. O restaurante é diferente é um carro diferente e o carro bagageiro também é específico da Amogiana. Espero que tenham gostado. E se vocês quiserem seguir esse planejamento dessa planta vale a pena e tem certeza que fará uma coisa muito mais detalhada. Por exemplo o que faltou aqui posso até dizer aqui a simulização daquelas latinhas de ventilação em cima do teto que faltou aqui. A pessoa pode incrementar mais pondo escadas pondo os diafragmas de passagem de um vagão para outro. Aqui apenas pintei as luzinhas de vermelha e essa parte aqui de preto. Não foi muita mais coisa que isso não. Como falei eu não tenho tanta habilidade. Ah outra coisa que eu coloquei esse freio conforme as fotos que existem no carro da Amogiana tem esse freio manual que fica nessa posição externa aqui do carro. Então todos eles estão com esse freio aqui. Todos eles tem esse freio. Todos eles. Aqui manual. E qual seria o custo desse projeto todo aqui? É fácil verificar. Você precisaria comprar um vagão bagageiro Puma Standard e quatro vagões de segunda classe Puma Standard. Então seriam cinco vagões da Fratesc. Para você ver o preço. Precisaria dos truques de aço carbono dos carros de aço carbono da Fratesc. São dez truques. São dez truques ou cinco pares. E uma tinta spray azul claro amarelo e uma tinta spray alumínio. É isso aí. Quanto dá isso aqui? Quem quiser tentar fazer boa sorte tem certeza que vocês vão conseguir fazer uma coisa muito bonita também. Perfeita na verdade. Muito melhor do que essa aqui. E vamos ver vocês então vamos ver esse carrinho na maquete. E é óbvio como eles são menores mais estreitos eles vão rodar em qualquer maquete inclusive em curvas fechadas. Vocês vão ver na maquete que ele vai rodar com a composição puxada para uma G12 mojana nas curvas mais fechadas da maquete sem nenhum problema. Acompanha Música 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 Música